Eu, na verdade, quando vi o tamanho, porque o fato do Leandro, quando eu soube que ele estava doente, que ele me ligou e falou, Ed, eu estou com muita, muita dor nas costas. Eu falei, ah, Leandro, você passou o dia pescando, um molinete, deve ser isso e tal. E que ele foi no dentista dele e fez uma chapa. Que ligou o dentista o tempo todo, não era isso? O Leonardo falava que ele ia no dentista sempre. É, e ele estava, aí o dentista falou, vem aqui no meu consultório que eu faço uma chapa para ver se você está com pneumonia, alguma coisa. E aí apareceu já o tumor. Foi aí que começou a nossa saga. E eu tinha um momento muito difícil, porque eu acho que já na época da Estéria, eu preciso até conversar com a Estéria isso, mas uma das férias, o Leandro e o Leonardo, saiu em todos os jornais que o Leandro tinha brigado com o Leonardo, que o Leonardo tinha atirado no Leandro. Olha, eu passava grande parte das férias dele trabalhando. E aí, entrando na questão da... Até vou mostrar, esse livro aqui não é novo, né? Eles divulgaram muito na época que ele foi lançado, que é essa biografia do Leonardo, feita pelo Silvio... Eu nunca sei se é Essinger ou Essinger. É Essinger, né? Lá do Globo. E ele... E é muito legal aqui, porque tem declarações do Leonardo que eu só vi aqui, eu não me lembro. E ele conta muito como ele soube da doença do irmão. Uma conversa com três médicos, que dois médicos aliviam, o terceiro médico dá a real pra ele e acaba com ele, né? Quando ele conta, o seu irmão não vai durar e pronto. Como é que foi esse processo pra você? E como é que você soube da doença? Então, eu acompanhei todo esse processo de... Tá perto quando foram conversar com os médicos, quando não sei o quê, porque a família muito, muito... Eles também são muito restritos, moravam em Goiânia, e a gente tinha muita... E assim, indicado por... Tinha o doutor Herbert Gauss, que era muito amigo do Leandro, que também era cirurgião plástica, ou é ainda, não sei, mas também ajudou essa proximidade com os médicos. E quando nós decidimos, eu falei, olha, gente, o negócio é o seguinte, se a gente não falar a verdade, e jogar... Porque eu sempre acreditei numa coisa, Piumti, da força da oração do povo brasileiro. Sempre acreditei nisso. E aí, eu falei, olha, Leandro e Leonardo, vamos fazer uma coletiva, vamos dizer verdadeiramente o que está acontecendo, porque você vai fazer um tratamento e vai melhorar, e acabou, pronto. Demorou muito tempo dessa conversa, da descoberta da doença até essa conversa? Não, foi super rápido. E aí, eu contratei uma sala de imprensa lá no Hotel Malfarrege, e assim, sei de dois grandes jornalistas que acabaram perdendo o emprego porque não acreditavam, achavam que era uma jogada de Marte em Minha. Força. Sabe? E não foram na coletiva. Você chamou a imprensa para quê? Qual que foi a... Para dizer de uma informação da saúde do Leandro. Já estava... O povo estava desconfiando já, que tinha alguma coisa. É, o povo estava desconfiando porque ele foi fotografado indo nos médicos e tal. Mas, fora isso, existia o cancelamento dos shows. Ele não podia mais fazer show. Então, a gente tinha que dar uma explicação. Sabe? E como no passado já era... Ah, não, eles brigaram. Ah, eles não sei o quê. Tomou um tiro do Leonardo. É. E, na verdade, era muito mais grave a situação. E o Leonardo, eu acho que o Leonardo sempre teve, assim, uma reação quando sabe de alguma coisa muito difícil para ele, muito triste, porque o Leonardo é só coração. E ele, aquilo, sabe? A gente, todo mundo diz que a tristeza no Leonardo é muito mais triste. É porque ele não consegue diluir aquilo. E ele, sabe? É uma dor, assim, que fica estampada no rosto dele. E eu falando, Leonardo, seu irmão está gravemente doente. Imagina, Ed, você está exagerando, você está exagerando, não sei o quê. Léo, teu irmão está muito doente. Sabe? Assim, para ele acreditar, porque todos nós acreditávamos que ele ia se curar. Que ia ser um período difícil, mas ele ia se curar. Até porque existia todo um processo numa doença como aquela, não é, Pionte? Ele ficou 63 dias doente. É muito... Do dia da descoberta até o dia que ele morreu, foram 63 dias. Aí resolvemos fazer a coletiva. E alguns jornalistas achando que era balela, que aquilo era uma jogada de marketing. Ah, ela é marqueteira. Pronto, não foram e acabaram perdendo emprego. Porque foi só aquela declaração. A gente não fez outra coletiva. Nós não fizemos... Nós não fizemos nada... Nada além daquela coletiva. Não teve... Logo depois não teve exclusiva. Não teve um... Não, não. Depois pegaram, quando ele foi para Baltimore, porque aí nesse meio tempo nós descobrimos e digo nós, porque eu também fiz essa pesquisa, que era o doutor Askin. Que o tumor é de Askin, porque foi ele que descobriu. Ele foi ele quem descobriu. E aí eu consegui... Foi um exercício de uma equipe toda para poder que esse doutor Askin atendesse o Leandro. Sabe? E aí foi sim que o Fantástico conseguiu descobrir que voo ele estava e foi aquela confusão. Mas o doutor Askin abriu o Leandro e falou, olha, você vai tomar esse... Tem um... Como chama? Tem um nome na medicina que é... Bom, é uma quimioterapia, mas tem um protocolo. Você vai tomar esse protocolo e aí o tumor pode diminuir, porque ele era mais... Quando ele morreu, ele já estava no tumor de uma manga. E não era um tumor no pulmão. Era entre o mediastino e o pulmão. Tanto é que esse doutor Askin, e muitos acham que... E ficavam pesquisando para ver se não era do veneno da... Do tomate. Do tomate e tal. Porque a dona Carmen já havia me dito uma vez que quando eles voltavam da fazenda, da colheita de tomate, essas coisas, que ela dava banho na bacia, porque naquela época nem os chuveiros eles tinham lá em casa. Quando ela dava o banho, a água saía branquinha de veneno. Então, existem... Existiam muitas teses, na verdade. E aí, quando o Leandro voltou de Baltimore, que era onde tinha o doutor Askin, ele chegou com aqueles pontos todos, o peito cheio de aberto, com os pontos, e ninguém sabia ainda. E aquele tumulto no aeroporto, aquele tumulto no aeroporto. Eu falei, olha, Leandro, você anda na ponta dos pés, porque senão nós vamos cair aqui. E aí tem imagem disso, ele andando na ponta do pé, assim, porque era o único jeito da gente não cair por tanto fio, porque naquela época não existia a maneira como é hoje, né? Ah, estava tumulto mesmo, não era? Nossa, mas um tumulto era ainda dia das mães, e ele veio, para você ver, para você ver, dia das mães, é o segundo domingo de maio, ele morreu em junho. E aí ele vinha com uma rosa que deram no avião para todos os passageiros para dar para a mãe que estava no aeroporto. E ele veio com aquela rosa para dar para a mãe dele, que a mãe dele também estava esperando, né? E foi assim, aquilo foi um tumulto gigante, porque tinha... Todos os helicópteros foram seguindo para ver onde ele ia. E você tinha algum controle com a imprensa já ou já tinha perdido? Tinha. Por incrível que pareça, eu acho que foi aí que eu fiquei meio um leão ferido, uma fera ferida, porque eu tive que colocar muitas regras e, sabe, eu me preocupava. Ao mesmo tempo que eu me preocupava, porque como não existia internet, essa coisa, eles passavam a noite na porta do hospital. Porque é o que eu te disse, toda noite matavam o Leandro. E aí foi uma coisa muito difícil que eu fui aprendendo nesses 63 dias, porque eu peguei um apartamento do lado do apartamento do Leandro e eu fiquei no hospital também. Eu tenho mais horas de hospital que qualquer pessoa. Aquela sacada que ele está com a bandeira do Brasil, com o plano ali, é onde? Que lugar que é aquele? Aquilo é no Itaim. Quando ele saiu, quando ele chegou de Baltimore, que ele foi lá para o apartamento, nós mandamos esterilizar tudo, deixar super... E ele ficou naquele apartamento. Era onde ele morava? Eles tinham aquele apartamento? Não, eles compraram aquele apartamento, acho que já tinham naquela época, e a Mariana morava no mesmo prédio. Ah, tá, a irmã deles. Então, ficava mais fácil. E aí você pegou um apartamento perto dali? Não, eu peguei um apartamento no hospital. Ah, no hospital. Enquanto ele ficou hospitalizado, eu fiquei num apartamento do lado. Foi no Sírio? Não, não, foi no... São Luís e Itaim. E como é que... Porque é uma coisa assim, eu te falei, eu te vi muito na televisão, nesse momento. E é aquela coisa assim, às vezes não tem o que falar. Sim. Às vezes tem que esperar o médico emitir um boletim, e às vezes o hospital não der boletim, não tem o que falar. Sim. Porque, embora hoje se atropele muito, a gente sabe que notícia médica não adianta a gente querer falar. Ou é o médico ou não é. E como era o seu trabalho para alimentar a imprensa, para acalmar a imprensa, sabendo que não tinha o que falar às vezes. Não, o cara está tratando. O tratamento tem que esperar. É, e naquela época, o Jornal Nacional e todos os grandes telejornais e a imprensa escrita, era tudo pessoalmente. Não era uma coisa que hoje você manda e-mail, WhatsApp, etc. Então, eu tinha uma estratégia que quando eu descia para atender, eu tinha os horários. Eu decidi falar nos momentos de telejornalismo. E aí, eu fazia um texto para mim mesma, baseado naquilo, só que não em uma linguagem médica, sabe? Em uma linguagem mais simples. E aí, durante o dia, eu observava alguma coisa que tinha acontecido, alguma coisa para dar um dado, e eu descia e falava. Eles ficaram muito bravos comigo por causa disso, porque eu falava o mesmo texto. Digamos assim, vai. Hoje, o Leandro reagiu, se alimentando, parari, parará. Aí, o cara perguntava e eu falava isso. Aí, o segundo falava, não, mas não sei o quê, não sei o quê. Hoje, o Leandro... Porque, senão, parecia que eu estava privilegiando alguém ou distorciam e o médico ficava bravo comigo. Eu tive que criar uma coraça assim e tal. E muito também, porque eu acompanhava muito, porque os fãs faziam vigília. Eu peguei a sala de um médico lá para poder fazer um... Todos os recebidos de Bíblia e etc. E assim, durante a madrugada, muitos rezavam e iam para o saguão do hospital aos gritos, clamando para Deus e tal, 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 tal. Aí, eu me chamava e eu descia, olha, calma, deixa eu te falar. Fala baixinho, aqui tem outros doentes e papapá e não sei o quê, sabe? Eu fui criando com a imprensa também, porque aí eu comecei a me preocupar. As pessoas ficavam lá a noite toda, o tempo todo. Aí, eu resolvi achar uma sala dentro do hospital para eles tomarem um café, se abrigarem um pouco de chuva, de tal. E foi por isso que tem aquela foto antológica da tal bandeira. Porque o Leandro me ligou e falou, Ed, eu quero assistir o jogo da Copa do Mundo e eu queria uma bandeira e não sei o quê. Eu falei, olha, eu não sei, eu não posso pegar uma bandeira da rua e te levar. Eu vou pegar um pano verde e amarelo que eu tenho aqui em casa. Não era uma bandeira, né? Não era uma bandeira. Eu tinha um pano verde e amarelo, porque eu sempre gostei muito de Copa do Mundo. E aí, eu mandei esterilizar e levei lacrada e falei, você, eu te levo, que é quase uma bandeira. E aí, quando eu cheguei lá e vi o sofrimento das pessoas embaixo, os jornalistas que queriam fazer a imagem do Leandro e que ele já estava careca e tudo, eu subi e falei, olha, Leandro, vamos, sabe, deixa o povo ir fazer a tal, ver o jogo e aí eles têm a foto, eles têm a imagem de você careca e tal, não sei o quê, e está aqui a tua bandeira. Ah, não tinha imagem de careca ainda? Não tinha. Nossa. Aí, ele virou e falou, ah, Ed, então tá bom, só que eu vou fazer com a bandeira. Só que eu nem me dei conta na hora, as coisas vão acontecendo, né, Piondi? Aí, ele pegou, se vestiu com a bandeira e apareceu na janela, que ele parece um Buda, que ele está bem redondinho, estava lindo, inclusive, sabe, assim, e apareceu e todo mundo, deu tchau e as pessoas fizeram foto, mas era só foto, não tinha áudio, não tinha nada. Ele deu tchau ali de cima. Ele deu tchau, tudo, e aquela imagem foi capa de revista. Nossa, rodou demais. É, inclusive no Faustão, eu devolvi, eu não sei mais o que eu dei pro Leonardo, não sei se é essa bandeira, eu já não me lembro mais, eu também já estou ficando velha. Mas, enfim, e aí virou essa imagem antológica e de novo veio, ah, é de marqueteira, mas não é, sabe? É muito bonita a cena, é simbólica, né? E aí eles foram pra casa, tudo, porque eu falei, olha, agora ele não vai sair mais durante esses 15 dias, tanto é que a primeira parada cardíaca que ele teve foi nesse apartamento. Foi a última vez que ele apareceu da bandeira. E aí, pronto, eu, mas antes disso ele já tinha feito coletiva na porta do hospital, ele já tinha passado por um processo de aprendizado imenso pra poder também entender e me colocar na situação de cada jornalista que estava ali. Porque o trabalho foi muito difícil, foi muito duro, sabe? E aí a gente, como jornalista, já dei notícia de morte de muita gente, mas estando de fora. Como é que é dar a notícia de morte de um artista seu, de um assessorado seu? É, aí parece até um capítulo diferente, porque os médicos já tinham me chamado e falado, olha, Ed, o Leandro não vai aguentar. Avisei o Leonardo, a família foi toda pro hospital, menos o Leonardo que estava fazendo show. Ele estava na Bahia, né? Estava na Bahia. E aí eu falei, olha, mas a gente precisa ter um critério muito grande, porque eu não sei como, Pionti, mas as coisas vão vazando, sabe? Por exemplo, uma foto do Leandro na UTI valia 100 mil dólares, sabe? Hoje, qualquer um faria essa foto, porque é a coisa mais fácil do mundo entrar. Aí eu tive que colocar, a gente decidiu colocar os seguranças de costas para a UTI e revistar. Nossa, tinha segurança na UTI? todo mundo que entrava lá era revistado, para ver se não tinha, naquela época, máquina fotográfica, né? Então, tinha todo um cuidado, esses 63 dias e o momento de hospital do Leandro dá um capítulo à parte. Virou uma loucura, então. Virou uma loucura. Eu, por incrível que pareça, naquela época, tudo, a maior segurança que você pode imaginar no hospital, os donos do hospital, a família do Ruizinho, todo mundo me ajudando e botando o máximo de barreira até o andar do Leandro. Só que, sabe? E um dia, eu me dei de cara com o Ricardo Valadares, você lembra do Ricardo Valadares, da Veja? Sim, claro. Então, me dei conta que ele no UOL, onde era o quarto do Leandro, assentadão, assim. Eu olhei, eu falei, Ricardo, o que você está fazendo aqui? Ah, eu consegui subir, e ele conseguiu subir até lá. No final, ele acabou não fazendo nada. Nós nos tornamos amigos e tudo, mas, para você ver que nível... Que passa, né? É, e passa, não tem jeito, por mais que você... e o meu cuidado era com a família do Leandro, era com o Leandro, era com... Sabe, você acaba absorvendo muitos perigos, né? Aí, quando eu... Os médicos me chamaram e disseram isso, a família estava toda lá, eles entraram, e quando o Leandro foi embora, sumiu. Sumiu todo mundo. Ficou todo mundo tão desesperado, da família, de segurança. Eu só encontrei o motorista do Leandro, como chamava ele? Só o motorista do Leandro, eu achei. E aí, ficou toda aquela situação. Espera aí, mas como vai ser? Sabe, porque aí, eu tinha que absorver onde ia ser esse velório, como que ia conduzir o velório em São Paulo e em Goiânia. E mais, eu tinha que vestir o Leandro. Nossa, foi tudo por você. Eu fui lá para me despedir dele, e agora? Aí o Robson, era o nome dele, eu vou lembrando. Robson, você vai lá, você lembra qual foi a roupa que ele usou, que foi dado, inclusive, pelos donos do Hospital São Luís para o Leandro, que ele fez a primeira coletiva lá na porta, quando ele saiu a primeira vez. Você vai lá e pega essa roupa. O que aconteceu? O Leandro estava de chapéu. E aí, o que o Robson fez? Foi lá e pegou a roupa inteirinha, sapato, chapéu, tudo. Porque aquela história do chapéu na beira do caixão, que eu fui super penalizada por isso, na verdade, era que eu não tinha onde botar o chapéu. Reclamaram? Você? Reclamaram, porque achavam que eu estava fazendo marketing. além de ser dele, não é que eu mandei buscar um chapéu. O chapéu veio com a roupa e lá, naquela confusão, velório e tudo mais, eu fiquei andando com aquele chapéu, porque aí eu contratei dois, na verdade, a gente contratou, quando eu digo eu, é toda uma equipe que trabalha, dois carros fúnebres para ir até a Assembleia, porque você imagina a correria que foi para... E eu sendo pressionada, porque até então a gente seguia, tinha, estou bombando, mas como toda hora bombava que o Leandro tinha falecido, foi bombando, foi bombando, a rua ficou fechada pelo exército, porque começou a ficar sem condição de andar, e aí eu resolvi, eu falei, Leonardo, eu tenho que anunciar, não tem jeito. Ah, não tinha anunciado ainda? Não tinha anunciado. Estava organizando tudo, mas oficialmente não tinha anunciado. Não, porque eu queria ver se eu queria, ou o Leonardo, eu queria que o Leonardo, na verdade, dissesse da perda do irmão, ele falou, não vou de jeito nenhum, ele não tinha condição, ele só chorava. Ele conseguiu chegar rápido em São Paulo? Ele só chorava, primeiro porque ele estava longe, e segundo porque essa, quando falaram para ele, tanto quando o Pedro reviveu, renasceu como a do Leandro, que o Pedro é um caso à parte, aí ele falou, pode falar. Aí eu rezei, respirei fundo e fui lá fora aos prantos, fui criticada demais porque eu estava aos prantos, e aí disse que a gente tinha perdido o Leandro, eu lembro das frases, tudo direitinho, com aquele batalhão. Você deu antes que o hospital? Dei antes que o hospital. Na verdade, a gente deu meio junto, assim, mas aí eu disse que era o que eu estava sentindo naquele momento, eu estava exausta, não só fisicamente, como emocionalmente. Foi, na verdade, um momento muito difícil, sabe? E aí a gente tinha que arrumar o entorno do hospital? O entorno do hospital todo. Fechou a rua, o exército veio, eles ajudaram muito e tal. E aí fechou tudo e nós fomos, e aí a gente tinha que arrumar outra estratégia, não sei lá quem também, porque me perdi, sabe? Eu saí com ele dentro da... Eu e ele e o motorista do carro fúnebre e fomos para a Assembleia. E outro saiu do outro lado e os jornalistas foram para o outro lado e o povo, sabe? Mas já lá na Assembleia já existiam, já existiam, sei lá quantos milhares de pessoas do lado de fora. Em algum momento ali da cobertura, você imaginou que fosse a loucura que foi? Não. Aquela carreata e gente na rua e... Nunca, nunca. Sabe o que acontece, Pionti? Eu acho que nesses momentos a mão de um assessor de imprensa pesa muito porque você que dá o tom para uma... para os fãs, principalmente, eu tenho um respeito enorme para os fãs, porque o caso é o seguinte, eu naquele momento quando quis que o Brasil abraçasse o Leandro, não era porque era marketing, não era nada, o Leandro e o Leonardo não precisavam daquilo, sabe? De ter marketing em cima de um negócio desse. era porque eu acreditava realmente na oração das pessoas, assim como eu acreditei no do Pedro. Então, eu queria jogar o Leandro no colo do povo brasileiro. Então, todos os meus textos, tudo o que eu dizia e tudo o que eu... Sempre foi isso. Porque eu acreditava na oração e uma família tão católica como eles são. Eu acho que o Leandro também merecia que naquele momento... E isto tem que ser feito quando é um momento crítico desse, como no caso do Maurílio agora. Tem que... Eu acho que o poder da oração do povo, que é sincero, eu acho que foi fundamental. E aí também criou-se uma comoção nacional. Todo dia no Jornal Nacional, todo dia em todos, em todos, todas as rádios. Eu passava às vezes a noite toda dando entrevista para a rádio Pionte. Porque uma coisa que eu descobri é que era assim, quanto mais eu atendesse, não era só pelo respeito pelos profissionais, mas quanto mais eu atendesse, mais eu falasse claramente, menos boataria de morte eu ia sair. Você segurava isso, né? Sim. Até hoje funciona assim, né? Sim. O problema de esconder informação é que você deixa qualquer um falar qualquer coisa. É, porque o que acontece? Chegou a sair morte? Tinha gente falando que ele tinha morrido antes? Mas em 63 dias, quase todas as noites, em algum estado do Brasil, tinha uma informação que o Leandro tinha falecido. Sabe? E isso tinha que... E isso era muito, muito difícil. Porque eu te digo sinceramente, o Leandro morreu sem saber que ia morrer. Ele não acreditava que ele morreria. Tanto é que a última, uma das últimas vezes ele pegou na minha mão assim e falou, Ed, quem tem fé voa e eu vou voar. E eu, claro, claro que você vai. Aí eu fico pensando, sabe? Ele se preocupou tanto que ele queria ir para a Goiânia poucos dias antes de ele ter parado a cardiorespiratória. Eu estou indo e voltando, mas é que eu vou lembrando. Ele falou, Ed, pergunta para os médicos se eu não consigo ir até Goiânia. Eu queria comprar um pedaço de terra lá no Tocantins que vai ser um reduto dos pássaros e etc, etc e tal. Então, uma pessoa que está pensando isso, ela não acha que vai morrer. Porque ela vai falar, agora eu vou mesmo, quero que se dê tudo e tal. E não era, sabe? Ele era uma pessoa, ele se tornou Leandro, foi um artista muito, assim, exigente e tal, ele me ligava todo dia, mas ele era um cara muito doce, sabe, Piondi? e doce e doce e severo quando eu precisava. Aquela gravação, por exemplo, quando eu decidi, que eu falei, Leandro, a gente precisa ter um apoio do seu irmão. E que eu fiz aquele texto, que ele brinca, aquilo foi feito no anfiteatro do flat em que eles moravam. Aquele vídeo que ele aparece antes do show do Leonardo? Isso, que ele fala, e olha, cuida aí do meu irmão, porque ele fala besteira. Aquele texto eu fiz, e eu falei, Leandro, faça isso, porque o seu irmão, coloque para o público, porque tinha uma celeuma, quem é que ia fazer o show com o Leonardo? Isso que eu ia te perguntar, tem no livro aqui que o Leonardo perguntou para o Leandro quem colocaria no lugar dele, algum irmão, alguém para cantar junto. Porque iam continuar os shows, tinham decidido continuar os shows, e o Leandro e ele decidiram não colocar ninguém. E aí me veio a ideia de falar, não, não vai colocar ninguém, mas a segunda voz vai ser o povo. E aí o Leandro fala isso no vídeo, né? Fala isso no vídeo, e também no show era de muito carinho com o Leonardo, porque o Leonardo soltava o microfone e o povo ia, como segunda voz mesmo, sabe? e eu até falei, para, você também é preguiçoso, você tem que pagar o cachê para o povo, não sei o que, eu brincava com ele, né? Mas, e aí foi assim, quer dizer, eu, esse caminho, esse trajeto, e também quando eu tive que dar a notícia, é por isso que eu digo, eu, quando ele acabou de falecer, a Hebe saiu do elevador, assim, falou, é, tinha, não sei o que, não sei o que lá, porque a Hebe, ela foi visitá-lo e ela ia, ela ia no hospital e ajoelhava no pé da cama do Leandro e rezava todos os dias com ele, sabe? E, 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 e esse carinho também que o Leonardo teve com a Hebe, tudo, sabendo de tudo isso, porque o Leonardo ficou na estrada e o Leonardo não sabia de tudo isso, tanto é que quando o Pedro teve, o Pedro Leonardo saiu, que ele acordou, porque aquela frase acorda Pedro também, e aí já é o assunto do Pedro, o Leandro estava no show, o Leonardo estava no show também, sabe? E aí, quando deram a notícia, a gente chamou o médico, tudo, para avisar o Leonardo, que estava saindo do palco, ele veio direto, lá da Bahia, e veio direto para o velório, sabe? E, e a minha preocupação também, por isso nós seguramos a informação, é que eu ia esperar ele sair do palco, como é que ele podia, como é que ele podia saber pela mídia? É, pela imprensa, ele até fala que antes ele ficava com a televisão ligada o tempo todo, né? Exatamente. Então, assim, a gente se falava muito, mas tinha um lugar que o celular não pegava. No livro, tem uma frase do Leonardo, que ele tem um, ele conta que, te ligou e falou, não deixa eu saber pela televisão. Sim. Ele fala isso para você. Sim. Que loucura que era, não? É, porque, na verdade, Piunti, acabou também que os meninos, eu chamo eles de meninos até a goje, mas, eu acabei tendo uma relação muito sincera e afetiva com eles, né? Embora eu fosse só uma assessora de imprensa, vai, digamos assim. É, mas não viveu, né? Você viveu mesmo com eles. E aí também, sabe, a gente tinha que se preparar para o que vinha em Goiânia, o velório de Goiânia, e o velório de São Paulo. E quando eu vi o tamanho do velório de São Paulo, nas ruas e etc e tal, Eu já imaginou o que ia acontecer. Eu falei, eu não posso. Aí eu cheguei para o Leonardo e falei, Leonardo, você presta muita atenção com o que vai acontecer em Goiânia. Então, por incrível que pareça, eu larguei o velório de São Paulo e fui para Goiânia. Catei o Tiago, porque o Tiago era mais, naquele momento, era o menino que estava mais sofrendo ali, vendo o pai daquele jeito, e aquela confusão em cima dele, ele era menino, né? Falei, não, você vai comigo. Aí peguei ele, botei no avião, no jatinho, e fomos embora. Porque eu tinha que chegar em Goiânia para preparar a chegada do Leandro em Goiânia, que eu sabia que o povo ia estar na rua, eu sabia que era jogo do Brasil ainda, e foi uma loucura para conseguir conciliar aquele ginásio, fazer tudo, sabe? Até a Silvia Comeneiro agora, nesses dias, com toda essa tragédia da Marília e tudo, eu meio enxerida, andei dando uns pitacos, falando, olha, Silvia, funciona assim, assim, assado. Enfim, porque a experiência que a gente vive é o que você viveu, né, Pionti? Então, e eu acho que depois do Edson Senna, foi uma comoção nacional mesmo, não tinha, sabe? e eu tinha, sabe, e aquela chegada, eu tinha que preparar a chegada do Leonardo no velório, sabe? E quando a dona Carmen falou, Ed, eu vou cantar Segura na Mão de Deus, eu até respirei fundo, assim, sabe? Eu falei, isso mesmo, dona Carmen, e ela, só a voz dela, se caísse uma folha de papel dentro da Assembleia, você ia ouvir, porque eu preparei um lugar só para a imprensa. Isso foi transmitido? Foi, foi transmitido ao vivo. Eu não lembro dessa cena. Ela cantando com o Leonardo do lado, porque o Leonardo chega e joga o óculos, e não, eu não gosto dele lembrar. E a dona Carmen cantando sozinha, Segura na Mão de Deus. Ah, pô, deve ter, dessa cena eu não lembro, lembro bastante dele, dos cantores. E a dona Carmen teve uma atitude linda comigo, assim, que ela falou, Ed, cuida do meu filho, ele foi a pessoa que mais viveu com o Leandro, eu como mãe não vivi tanto com o Leandro como o Leonardo, sabe? E ele faleceu com 36, foi isso? Eu estava lembrando disso, porque para a gente parecia uma pessoa muito velha, eu era criança, e eu tenho 37, assim, ele não viveu nada. Hoje a gente pensa numa idade e fala, nossa senhora, e no auge da carreira dele, um sonhador, sabe, tinha sido acabado de gravar no estúdio. Ele não tinha sido lançado, ele lança logo depois, na verdade do ano, e aí explode, vira aquela coisa absurda.